Sabedoria dos Anjos Compreensão, canalizada por Serontáfora Observe mais atentamente, a fim de compreender uma situação, um ciclo, ou uma crença que você mantém e que parece que não está funcionando para você. Observe mais atentamente, observe os detalhes para que possa finalmente terminar o que não desejava em sua experiência. A melhor maneira de fazer isto é encará-lo a partir de um ponto de vista objetivo. Em outras palavras, elimina a emoção de isto. É aí que os anjos podem ajudá-lo mais. Eles apenas veem coisas em sua vida como boas e melhores. Uma oportunidade para experienciar e sempre do ponto de vista do amor incondicional. Está é a maneira de ver as experiências que você sente como piores, um fracasso ou um erro. É o momento de você ver a sua luz e saber que é digno e merecedor. Você é uma bela partícula da luz do Criador e é o momento de deixá-la brilhar. O pensamento para hoje é, você é merecedor. Você é digno. Você é uma bela expressão da luz. É o momento de você acreditar nisto, também. E assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.